Teus dedos tocam o meu pensar Carinho em minha alma Sossega e acalma A vida agitada Tua presença me acolhe Não vou embora É Tua esta hora Estou nascendo Adorarei Espírito Santo Fogo suave Abraza a dor Doce hóspede da alma Meus olhos cantam ao chorar Arrependida Ovelha fugida Adorarei Espírito Santo Fogo suave Abraza a dor Doce hóspede da alma Doce hóspede da alma Doce hóspede da alma Doce hóspede da alma E asusto holde da alma